A CIDADE NO BRASIL Quem quiser vá sacar o máximo que possa experimentar estas demos Eu tenho andado a experimentar E este Gear Shifters é um jogo de carros Como puderam ver Mas é um jogo de carros diferente É um jogo, um shoot'n'up Um jogo de carros shoot'n'up Portanto os carros disparam Mas vocês já vão perceber Eu vou meter aqui a continuação Vão perceber que isto é mais do que um jogo de corridas Porque não é um jogo de corridas, ok? Start Demo, vamos lá É um shoot'n'up Imaginem um jogo de naves Scroll lateral Temos aqui um mapa geral Onde temos aqui missões e história E eu acho que eu já fiz uma missão Dá para fazer upgrades aos carros Vão ganhar dinheiro ao longo das missões Não sei se eu posso fazer aqui já alguma coisa ou não Custa 100 Ok, posso fazer aqui um pequeno upgrade 2200 para esta arma E mais um cannon Epá, isto já custa muito dinheiro Para já não vou meter nada Não é preciso reparações Convém Então, podem ver aqui no vídeo Temos Uma pista Top down Não temos que chegar ao fim de encurtar metas Temos simplesmente que subsiver durante o percurso Disparando para os carros inimigos Não é nada diferente que um jogo de naves Como um R-Type Scroll lateral Só que está com uma perspectiva De um jogo de carros E é isto que torna o jogo bastante original Sem mais demoras Vamos já experimentar para vocês verem Ok Vamos lá aqui para a missão Achei muito curioso este jogo Porque a jogabilidade está bastante boa E reparem O controle do carro É como se fosse uma nave Apesar de ele obedecer a física Digamos da estrada Podem fazer Inclusivamente aqui algumas manobras Para já Temos que nos desviar dos tiros Dos disparos dos inimigos A nossa arma Fica quente E portanto não podem estar a esmagar o botão Tem que ter atenção Aqui a reparações E cada vez que acabam a pista Como podem ver ali à direita Embaixo O percurso Vão aparecendo Podemos fazer travagens bruscas Para voltar para trás Para evitar E basicamente Nem sequer estamos a acelerar Só estou a controlar Os controles Para saírem para baixo Esquerda e direita do carro As animações estão muito fixas E havia aqui uma manobra Que eu não sei como é que se faz Ok Acho que não desbloqueei para já Porque acho que comecei tudo de novo agora Basicamente podem fazer uma derrapagem E podem disparar para baixo Sem estarem assim Exatamente na direção deles Mas já vamos ver isso no nível seguinte Outra coisa que Notei é que Ok Outra coisa que eu notei é que O carro não repara no final das missões Portanto vocês têm que gerir Muito bem a energia do carro Para já Ao longo do traçado Apanhar Os ícones de reparação E depois no final Ir à garagem E gastar algum dinheiro Olha Estes vão ver Estas curvas que este carro faz Para além de sobreviverem Destruir os carros dos inimigos Dá dinheiro Óbvio Que precisam dele Para fazer então uns upgrade aos carros A chegabilidade É muito boa O carro responde muito bem É como eu disse Isto é um jogo de naves basicamente Não sei se os inimigos têm padrões Se matas este e aparecem mais Ou se nós não fizermos nada Eles acabam por ir embora E estamos a chegar quase ao fim Olha Vem o carro Afinal ainda vem um Ok Ah estamos a chegar ao fim O troço Ele acelerou Quando chegamos ao fim Eles aceleram e vão-se embora Adeus Ainda o destruí Ok Stage complete Muito arcade Tem nada que saber Não há corridas Ah Desbloquei o power slide Era isto que eu vos estava a dizer ao bocado Foi o que eu fiz Carregando no R O carro faz uma guinadazinha Vai a deslizar E podemos então disparar Nas diagonais para cima e para baixo Muito giro Vamos aqui à garagem ver Se conseguimos Então Ah Um bónus no final Ou dinheiro Ou reparação Protector Ok Ok Temos aqui um bónus De proteção Para um nível Eu se calhar vou Vou reparar o carro Para não gastar dinheiro Ok E já estamos no segundo Ok Só Não podemos ir à garagem entretanto Só provavelmente no final De um conjunto de níveis Agora já se pode fazer As derrapagens Vão ver que eu já consigo disparar Já consigo disparar Sem estar Atrás deles E assim evitamos Assim evitamos Colocar-nos atrás Dos tiros deles Muito engraçado Oi O travar Temos atrás dele Obviamente que vamos Nos habituando aos controles E vamos fazendo Coisas mais engraçadas Depois as coisas Começam a aquecer Temos carrinhas Anda para baixo Que largam Caixotes Repara Está para Destruir tudo Obviamente Mas Pois Pois Preciso de uma arma Melhor que esta Porque esta arma É Assim é o melhor Não precisamos de ir exatamente Atrás do caminhão Para Para disparar Gostei bastante desta demo Está Muito engraçado este jogo Muito original Um shooter Da velha guarda Mascarado Jogo de carros Alguém se lembra Dos clássicos Sei lá O Spy Hunter Led Storm Só que era Na vertical Eram jogos De combates De carros Muito cheiros Precisamos descansar Aqui um bocadinho A arma Ok O problema é a temperatura Da arma Brava Não Já não vai a tempo E estamos no fim Completamos mais o nível Se calhar vamos fazer mais um nível Que eu estou a gostar bastante Desta demo E ver se há aqui Mais alguma variedade Então Próximo bónus É pá Precisamente reparar o carro 70 70 não é nada Para aquilo que eu tenho Dinheiro Boost Não Vamos reparar O carro Ok Sempre é um repair Acho que temos que Olha lá Boss Uou Não estava à espera disto Temos boss e tudo Muito engraçado Não Acelera Trava Quase não lhe tiro Energia nenhuma Jesus Estou mesmo a ver Que Vai ser complicado Ok Travar Para ganhar a distância dele Eu acho que ela abre ali Ainda por cima Tem que a ameaça a assistir Eu com esta arma Não me salve Essa arma Nem sei se temos mais alguma bomba Não temos nada Não protege Que as lâminas E o papo tudo É muito complicado Isto assim não Nem pensar Nem pensar Não faço ideia Como sobreviver Muito difícil Este boss Então o carro Aquece logo Será que Vamos à garagem Era suposto Próxima vez Tem mais cuidado Ok Onde é que Começaríamos Agora Já sei Lá à frente Então Temos Novidade Ok Temos armas Novas Já temos o dinheiro Visual Não Light machine guns Não Não é preciso Reparações Porque o carro Foi todo destruído E temos aqui Este canhão Será que esta arma Também é boa Ou esta Eu não tenho Para estas Nem Para esta Tenho Eu não sei Range Nossa Carrito Muito giro Muito giro Vamos experimentar Então esta arma Ok E temos Visual Não quero Reload Secondary Weapon Já está Temos que ter aqui Qualquer coisa Ok Temos aqui Os attachments Provavelmente Agora com o carro melhor Reduce damage Received from Small arms By 5% Se calhar vou Vamos acabar Esta demo E temos Portanto Não temos nada A perder Skills Está tudo bloqueado Ainda Temos aqui Outras Coisas Para desbloquear Portanto Podemos fazer Travagens Bruscas E power slide Ok Car setup Coisas novas Temos aqui Umas ventas Especiais Novas Uou Pronto A gente mete Só porque sim E Será que vamos começar No inicio Choose one Pode ser Assim está bem Já está melhor A arma Portanto Já não podemos Obviamente Que o tiro dispersa Não é Completamente Inficaz Mas Ah Ainda por cima Gasta Até eu Outra arma Ok Temos duas armas Mas já percebi Que começamos Tudo de inicio Temos as habilidades E tal Portanto O jogo Não é nada fácil Chegar ao boss Amelhar dinheiro Melhorar o carro Para chegarmos Então ao boss Com armas melhores Ok E gasta-se muito rápido Gasta muito rápido As munições Da arma Segundária Ok Quando a arma Principal Não é assim Muito boa Mas é o que temos Para já É lá É lá Depois habituamos-nos A controlar No power slide Trava Já não vamos conseguir Esta Só embora Provavelmente Vamos ter Umas Armaduras Para fazer Ram Provavelmente Bater nos inimigos Eles até têm Picos Por isso é que Nos terão dano Têm Têm Picos Nas grandes Não é Eu Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.